O que vocês estão fazendo aqui vocês duas eu quero saber vocês três que está acontecendo aqui eu tô filmando sim tô filmando para mostrar a bagunça que estão fazendo é o que é bagunceira é bagunceira é e você o que você está fazendo então manda um abraço vovô barrigudo e vovô barrigudo mostra a língua para ele então vovô emagreceu não tem mais barriga vovô não tem mais barriga ele emagreceu perdeu a barriga ele está comendo só um prato de comida agora mentira nem eu acredito bel aqui bel fala um tchauzinho aqui ó só bagunceira só bagunceira na latinha do palmeiras E aí Nicole tá vindo aí Nicole tá vindo aí espera que eu tiro ela não não se bater nela ó a a a a essa pontinha aí não a Nicole ela tá pegando o dedinho ali a plantinha tudo vai na boca né Bel tudo vai na boca fala um tchau aqui Nicole que eu vou desligar para pegar ela devagarinho não pode deixar pode deixar tchau Bel tchau tchau tchau